Boa escola dominical É o professor que ajuda, orienta, me ensina com amor Boa escola dominical, alegre e bom, alegre e bom Boa escola dominical, alegre e bom, alegre e bom De manhã deixando a cama, faço minha oração Em seguida leio a bíblia, leio também a lição E depois vou à igreja, pois eu quero mais irmãos Aprender do meu senhor, nas escolas dominical Boa escola dominical, alegre e bom, alegre e bom Boa escola dominical, alegre e bom, alegre e bom Boa escola dominical, alegre e bom, alegre e bom Boa escola dominical, alegre e bom Cristo em minha vida, tudo modificou Lavou-me com seu sangue, a minha alma purificou Agora estou transformado, vida nova tenho em Jesus A escuridão se desfez, desde que brilhou a luz A escuridão se desfez, desde que brilhou a luz Ó que amor sem igual, encontrei no Filho de Deus E por seu sangue vertido na flor, libertou-me dos pecados meus Ó que amor sem igual, encontrei no Filho de Deus E por seu sangue vertido na flor, libertou-me dos pecados meus Ó que amor sem igual, encontrei no Filho de Deus E por seu sangue vertido na flor, libertou-me dos pecados meus Ó que amor sem igual, encontrei no Filho de Deus E por seu sangue vertido na flor, libertou-me dos pecados meus E por seu sangue vertido na flor, libertou-me dos pecados meus E por seu sangue vertido na flor, libertou-me dos pecados meus Antes eu andava sem destino, caminho ia seguindo, longe do meu Salvador Hoje encontrei o rumo certo, vou sair deste deserto, no horizonte descortinou Agora Nova luz, futuro em mim Com a vida transformada Só a triste vou seguir Antes eu andava sem destino, um caminho ia seguindo, longe do meu Salvador Eu andava sem destino, um caminho ia seguindo, longe do meu Salvador Hoje Hoje encontrei o rumo certo, vou sair deste deserto, no horizonte descortinou Agora Nova luz, futuro em mim Com a vida transformada Só a triste vou seguir Agora Nova luz, futuro em mim Nova luz, futuro em mim Com a vida transformada Só a triste vou seguir Sempre trabalhando para Cristo quero estar Sempre trabalhando Sempre trabalhando para meu Senhor Sempre trabalhando a semente e planta Sempre trabalhando terei meu bem Sempre trabalhando Deus agradará Sempre trabalhando o evangelho prega Sempre trabalhando Sempre trabalhando Muitas almas vou ganhar Sempre trabalhando Recompensa Deus dará Sempre trabalhando Muitas almas vou ganhar Sempre trabalhando Recompensa Deus dará Sempre trabalhando Recompensa Deus dará Sempre trabalhando cada dia mais Sempre trabalhando na Seara do Senhor Sempre trabalhando sem desfalecer jamais Sempre trabalhando e brigando com amor Sempre trabalhando, Deus agradará Sempre trabalhando, o Evangelho pregar Sempre trabalhando, muitas almas vou ganhar Sempre trabalhando, recompensa Deus dará Sempre trabalhando, muitas almas vou ganhar Sempre trabalhando, recompensa Deus dará Sempre trabalhando, recompensa Deus dará Sempre trabalhando, recompensa Deus dará A mensagem lá da cruz Dê ouvido, não duvides, porque a verdade é São palavras gloriosas de Jesus de Nazaré Venha Jesus, como estás, amigo meu? Venha viver na luz Ouça a voz do Filho de Deus Quem te chama é Jesus Venha Jesus, como estás, amigo meu? Venha viver na luz Ouça a voz do Filho de Deus Quem te chama é Jesus Jesus Cristo te convida Quer te dar a salvação Doce o Filho de Deus Doce o Paz e vida eterna Na celeste e ao mansão Não demores, venha logo Só Jesus dá o perdão Eis a oportunidade Abra o teu coração Venha viver na luz Venha Jesus, como estás, amigo meu? Venha viver na luz Ouça a voz do Filho de Deus Quem te chama é Jesus Venha Jesus, como estás, amigo meu? Venha viver na luz Venha viver na luz Ouça a voz do Filho de Deus Quem te chama é Jesus Sei que muitos estão surdos A palavra de Jesus Não querendo dar ouvidos A mensagem lá da cruz Mas não desanimo Vou pregando com o amor Falando a toda gente Jesus é o Salvador Eu venci Senhor Sem de nada sou Mas com o seu amor Serei mais que vencedor O caminho é espioso E muitas barreiras há E às vezes já cansado E às vezes já cansado Mais que vencedor Eu venci Senhor Senhor Sem de nada sou Mas com o seu amor Serei mais que vencedor Caminhando junto ao mestre Para sempre Para sempre que vencedor Quero vindar a carreira Que por fé Que por fé Que por fé iniciei Vem Senhor Senhor Sem de nada sou Mas com o seu amor Serei mais que vencedor Serei mais que vencedor Mas com o seu amor Serei mais que vencedor Mas com o seu amor Serei mais que vencedor Mas com o seu amor Serei mais que vencedor Tchau, tchau. Ele aparece outra vez E tu, meu amigo, como vive Neste mundo sem ver a glória de Deus Ó Deus, abençoa a tua igreja Meu Salvador Ó Deus, abençoa a tua igreja Meu Salvador Agora o meu caminho é diferente Dediquei a minha vida inteira ao Senhor E Ele iluminou o meu caminho As minhas dores sobre si Ele tomou Ó Deus, abençoa a tua igreja Meu Salvador Ó Deus, abençoa a tua igreja Meu Salvador Ó Jesus querido Tu és meu amigo Tu és minha rocha Tu és o meu viver A minha paz O meu sorriso Tu és o meu caminho Senhor, tu és a minha proteção Agora sou feliz Porque estou nas mãos de Cristo E Ele cuida muito bem de mim Agora sou feliz Porque estou nas mãos de Cristo E Ele cuida muito bem de mim Ó Deus, abençoa a tua igreja Que conselheiro Que conselheiro Que conselheiro Tu és maravilhoso Que conselheiro Senhor, tu és o príncipe da paz Agora sou feliz Porque estou nas mãos de Cristo E Ele cuida muito bem de mim Agora sou feliz Porque estou nas mãos de Cristo E Ele cuida muito bem de mim Veja está chegando O dia do Senhor A igreja se preparando para o encontro do Criador E quem quiser subir, prepara agora Porque o mestre pode hoje vir E quem quiser subir, prepara agora Porque o mestre pode hoje vir Veja, está chegando o dia do Senhor A igreja se preparando para o encontro do Criador E quem quiser subir, prepara agora Porque o mestre pode hoje vir E quem quiser subir, prepara agora Porque o mestre pode hoje vir Porque o mestre pode hoje vir Porque o mestre pode hoje vir Amigo, por que está tão triste? Não sabe o que existe Pra vida, alegria Você vive no mundo Sem o amor profundo Sem o amor de Jesus Amigo, eu já te expliquei De Jesus já te falei Você de mim zombou Mas, agora eu te pergunto Quando você morrer Pra onde irá? Pra onde irá? Se você não aceitar A Cristo, amigo Tu precisa se entender Pra onde irá? Se você não aceitar A Cristo, amigo Tu precisa se entender Amigo, você está sabendo Que Jesus veio ao fundo Pra salvar o pecador Lendo a Bíblia Encontramos Palavras respiradas Pelo nosso Senhor Veja A Bíblia é verdadeira Ela é nossa bandeira Que representa os céus Mais uma vez eu te convido Aceite a Jesus Cristo Como o teu Salvador Pra onde irá? Pra onde irá? Se você não aceitar A Cristo, amigo Tu precisa se entender Pra onde irá? Se você não aceitar A Cristo, amigo Tu precisa se entender A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A procura da paz Sem saber onde eu Poderia encontrar Lembrei-me que mamãe Falou assim Filho, toma tua cruz Vem correndo pra Jesus E siga em paz Agora Cristo já me transformou Nova criatura sou Eu já nasci de novo Agora Cristo já me transformou Nova criatura sou Eu já nasci de novo Andei pelo mundo A procura da paz Sem saber onde eu Poderia encontrar Lembrei-me que mamãe Falou assim Filho, toma tua cruz Vem correndo pra Jesus E siga em paz Agora Cristo já me transformou Nova criatura sou Eu já nasci de novo Agora Cristo já me transformou Nova criatura sou Eu já nasci de novo Eu não sei nem como agradecer O que meu Jesus já fez por mim O que meu Jesus já fez por mim Mas eu simplesmente te dou graça Oh Deus Oh Deus E peço que tu sempre cuida de mim Com alegria Vou cantar Com amor Com gratidão Felicidade Em Jesus que eu encontrei Com alegria Com alegria Com alegria Vou cantar Com amor Com gratidão Felicidade Em Jesus que eu encontrei O amor de Deus por mim é grande O amor de Deus por mim é grande Pois eu não consigo explicar Pois eu não consigo explicar Uma alegria que em mim nasceu Agora o meu desejo é só cantar Com alegria Com alegria Vou cantar Com amor Com gratidão Felicidade Em Jesus que eu encontrei Com alegria Vou cantar Com amor Com gratidão Felicidade Em Jesus que eu encontrei Felicidade Em Jesus que eu encontrei Felicidade Em Jesus que eu encontrei Felicidade Felicidade Obrigado.